Olá pessoal, sou Marcelo Carneiro da escola Playdog, sou criador da plataforma online escoladodestrador.com.br, como você pode ver aí na lousa, anote, acesse a nossa plataforma, veja os nossos cursos que estão disponíveis lá. Quero convidar vocês a me acompanhar nesse vídeo aí, onde a gente vai estar explicando como funciona a nossa metodologia de aprendizado, mas para que você entenda um pouco de como funciona a nossa metodologia, primeiro queremos fazer uma pergunta, que é uma pergunta bastante conveniente para esse tema do vídeo que nós estamos fazendo. Todos os cães aprendem? Será que todos os cães, todas as idades, todas as raças, será que eles aprendem? A resposta que quero dar para você é, sim, todos os cães estão aptos para aprender, mas por que Marcelo? Todos os seres vivos, todos os indivíduos, todas as raças na face da terra, têm as suas capacidades de aprendizado. Por que? Pelo simples fato instintivo de ter a necessidade de sobreviver. Então, todos os seres vivos, dentro das suas capacidades, estão aptos, estão sempre aprendendo. Portanto, dessa forma, é necessário que todos nós, treinadores, eu, você, treinador, precisamos conhecer, quando falamos de cães, quais os tipos de indivíduos que estamos trabalhando. Vou dar um exemplo bem claro antes de continuarmos esse raciocínio. Eu leio uma frase e consigo rapidamente absorver e entender o que está escrito nessa frase. Mas você, o fulano, pode ler essa mesma frase e ter a diferença e um tempo hábil para entender e compreender essa frase. Ou seja, todos nós estamos aptos ao aprendizado. Mas como eu digo e eu uso isso como filosofia, todos nós temos nossas capacidades individuais de absorvição. Então, portanto, quando você está atuando com o seu aluno, com o seu cão na residência, um trabalho no desenvolvimento PET dentro da residência do seu cliente, você precisa compreender, para que você possa ter resultado e resposta em que todos os cães realmente aprendem, você precisa compreender quais os tipos de indivíduos que você está atuando. Você simplesmente não vai chegar na casa do seu cliente e conectar a guia, sair com a sua polchete cheia de salsicha ou petiscos, seja ele qual o estímulo seja, e sair para a praça, e sair para o campo, e sair para a rua, ficar 45 minutos, uma hora com esse cão, tentando interagir, tentando passar alguma informação, tentando inserir algo na mente desse cão. Você pode ter êxito, sim, com algum ou outro cão, mas nem toda forma de inserir o aprendizado servirá para esse ou para aquele cão. cão. Por isso que eu sempre costumo dizer, as plataformas da internet como o YouTube, Google, que tem muitas coisas, muitas informações e conhecimento, nem tudo que estão ali servirão para todos os indivíduos e serão de fácil aplicação para todos os indivíduos. Por isso que você, por isso que nós precisamos compreender qual o tipo de aluno, qual o tipo de cão, indivíduo. Por que eu sempre falo indivíduo? Porque são características individuais de cada um, cada ser, em absorver a informação. Então cada um tem a sua característica e você precisa compreender. Então nós como treinadores precisamos entender que tipo de cães estamos falando, estamos manipulando, interagindo no ambiente doméstico ou um campo, trabalho, de esporte e assim por diante. São cães passivos? São cães reativos? São cães ativos? Ou são indivíduos que são emocionalmente fracos? Fortes fisicamente? Ou vice-versa? Então precisamos ter esse diagnóstico, precisamos compreender isso. E não é numa primeira visita, não é numa primeira aula que iremos ter com uma precisão a característica deste cão. Vamos avaliar três coisas dentro de um trabalho, no desenvolvimento de um cão doméstico, na residência do cliente. Doutor, primeiramente, ambiente e comportamento. Porque o cão vai demonstrar um comportamento de acordo com o que o ambiente ele favorece. E quando esse ambiente ele favorece um comportamento é porque ele foi reforçado, por isso ele está demonstrando determinado comportamento. o que eu estou falando é que fazem parte da nossa metodologia de aprendizado, a metodologia da escola Playdog, que está dentro da plataforma escoladodestrador.com.br, dentro dos cursos os cursos aos quais nós ministramos. Então dentro da nossa metodologia nós usamos primeiro essa parte aqui que eu chamo de quadrante do aprendizado. Como assim quadrante do aprendizado, Marcelo? Primeiro, porque, como eu disse, primeiro precisamos preparar o cão, compreender o indivíduo, estabelecer, diagnosticar e estabelecer para esse determinado ambiente qual a forma que iremos atuar. Como eu disse, nem tudo serve para todos. Então essa é a primeira fase, é a preparação. Dentro dessa preparação do aprendizado usamos duas técnicas que eu chamo de saciação e privação. Por que, Marcelo? A saciação e a privação estão dentro de um conceito de duas palavras também, que é querer e precisar. O cão pete, ele quer, mas ele não precisa. Então nós precisamos administrar e compreender como funciona a saciação e a privação. Porque ela será o controle da necessidade e em querer e precisar por parte do cão. Pessoal, isso também se dá no trabalho, no desenvolvimento de cães para alto rendimento. Cães para utilidade. Então precisamos entender isso. Essa é a segunda fase dentro desse quadrante. Que fará parte desse quadrante. Depois teremos a inserção do aprendizado. Então nós trabalhamos com quatro fases dentro do quadrante. A inserção do aprendizado, o que eu quero dizer o quê? Que é a fase genérica. Onde vamos construir no cão, através da formação estática. Vocês estão vendo aqui? Vamos construir nos cães todo o repertório de forma menos estressante, de forma mais abrangente, focada e dinâmica. Depois que fizermos a parte estática, aí sim vamos transferir para a parte dinâmica, onde não vai mais haver o estresse e o cão vai executar aquilo que você quer, a obediência, o controle, a disciplina de maneira rápida e precisa. Tanto no ambiente doméstico, como no ambiente para um cão, no campo de trabalho, para o cão que você vai construir para qual seja a finalidade que você queira. Depois que fizermos a inserção do aprendizado de uma fase genérica, que é a fase que o cão faz, mas ao mesmo tempo ele não sabe o que está fazendo. Quando isso ocorrer, aí sim nós vamos estar entrando em uma outra fase discriminativa. Onde vamos discriminar para o cão tudo aquilo que generalizamos dentro do aprendizado, da inserção no aprendizado, aí vamos discriminar. Quando chegar nessa fase, os comportamentos operantes por parte desse cão vão estar mais aflorados. Então esse é o momento de discriminarmos com maior precisão o comportamento que queremos. Quando isso ocorrer, aí sim teremos a fase da modelagem. É a forma que nós trabalhamos. Como construímos isso, Marcelo? Usamos a pirâmide, respeitando ela, a pirâmide do aprendizado. Usamos um esquema de forma contínua, de forma indutiva, construindo o repertório que queremos do cão. Tanto por ambiente doméstico como para qualquer finalidade. Desta forma, obtemos, através da formação estática, atenção, foco e precisão na construção do que queremos. Disciplina, obediência. Aí, depois que nós construímos isso e estamos na fase da modelagem, já simultaneamente dentro desse quadrante, nós vamos usar o quê? A fase do teste. Porque primeiro vamos ensinar, depois vamos treinar, e aí sim vamos fazer a parte do teste. É o que eu chamo de prova de fogo, ou fase diferenciada. Onde nós vamos tirar o cão daquela situação confortável que ele se encontra, e vamos mostrar, e vamos absorver, realmente entender, se realmente ele compreendeu, e ele entendeu todas as fases que estão dentro do quadrante do aprendizado. Quadrante E desse, que está dentro da metodologia que usamos, que é baseada na psicologia comportamental, que é o bi-revorismo. Não é um segredo isso. Isso é uma linguagem, isso é um estudo, prática, passo a passo, sem pular degraus. Não vamos simplesmente usar essa fase dentro da pirâmide do aprendizado só para capturar comportamentos, ou apresentar um estímulo e obter um comportamento. Não queremos isso. Quando trabalhamos e resolvamos na casa do nosso cliente, é como eu digo, não vamos só tratar da ferida, só aplicar o medicamento. Vamos exigir, vamos estudar, vamos compreender o que causa essa ferida entre o cão e o seu tutor, e o seu proprietário. Então você precisa compreender isso, você precisa entender isso. Então treinar cão não é simplesmente conectar a guia, apresentar o petisco, e esperar a resposta. São fases de aprendizado que fazem parte dessa nossa metodologia. Quando compreendemos e entendemos essa questão de querer e precisar, nós vamos entender que para construir, para manter e continuar em determinado comportamento para cães, qual a finalidade seja esportiva, utilidade ou cão pet, nós vamos compreender a frase querer e precisar. E como eu acabei de dizer, o cão pet, ele quer mas não precisa. Então precisamos construir esse vínculo. Desta forma vamos construir a cadeia de comportamento, onde os cães naturalmente vão nos procurar. Vai procurar você para que? Pedindo para trabalhar, pedindo para interagir, e não querendo fugir. Quando isso acontecer, você vai ver que não é só o simples fato de conectar a guia e vamos interagir. O cão vai necessitar, ele vai precisar. Quando isso ocorrer, estaremos, estará bem assimilado dentro da mente do cão, essa saciação e privação. Porque é ela que vai fazer o controle, é através dela que nós vamos controlar os cães e fazer com que eles precisem da gente. Outro ponto em questão é a motivação. Porque saciação e privação, ela vai ser necessária para controlarmos os cães, em qualquer situação e ambiente que seja, na residência, no trabalho doméstico, e assim por diante. E a motivação vai fazer o quê? Construir um vínculo. Porque você precisa ser motivador. Você precisa achar um motivo para que algo apareça. Para que quando esse algo aparecer, ele vai aparecer porque o cão quer e precisa. Sem motivo não vai existir comportamento. Para tudo existe um motivo. Então você vai aprender a administrar esse motivo no trabalho e no desenvolvimento e na inserção do aprendizado. Pessoal, falando um pouco da pirâmide, nós temos os dois lados de degraus da pirâmide e as suas fases. Tem cães que muitas vezes a gente tem que pular alguma fase porque eles nos dão uma maior predisposição. Por isso que eu digo, quando você respeita o quadrante, todos os cães aprendem. É fácil manipular os cães, aqueles com comportamento agressivo, que você precisa regenerar e direcionar os comportamentos deles, que estão apresentando de maneira agressiva. Então todos os cães aprendem, desde que você saiba respeitar essa metodologia. Pessoal, convido vocês mais uma vez a entrar em nossa plataforma online escoladoadestrador.com.br Vamos ensinar a vocês passo a passo a compreender as ferramentas, a formação estática, como transferir ela para o desenvolvimento dinâmico sem ter estresse, sem motivação. Desta forma você vai compreender a nossa metodologia, que é entender como funciona a mente do cão, como inserimos os exercícios dentro da formação estática, passando para a fase dinâmica, de uma forma em que os cães aprendem de maneira motivada a quererem colaborar e participar do aprendizado. Desta forma, o cão do seu cliente saberá o momento que poderá subir no sofá, o momento que poderá sair do canil e não ficar agon louco insanamente gritando e latindo durante a madrugada, porque você vai aprender dentro dessa metodologia, dentro desse respeito, desse sistema, a compreender e entender a mente do seu cão e passar as informações de acordo com as características individuais para o seu cliente. Portanto, acesse www.escoladoadestrador.com.br